Essa aí hoje não vai ter, peraí Eu vou pro lugar x Eu não sou rica, mas eu me faço, amor Eu boto um negócio, uma coisa Ninguém diz que eu sou pobre no mundo Ó o vestido que eu vou Vou sair com bola, amor Jantar com bola A parte da maquiagem eu vou botar assim, rápida, passando Porque é só coisa básica que eu vou fazer Então vocês vão ver bem acelerado Ou talvez vocês nem vejam a bula pra outra parte Ela faz a make dela, amor Muito menina, garota Eu tô colocando todos os acessórios Meu acessório é tudo de prato, 925 Eu não uso dourado, não gosto Aí, mas se alguém quiser me contratar E de joia e tiver só dourado Eu gosto Não, não É um vestido não, pode enviar Eu gosto, eu sou exagerada Eu sou da turma do exagero, entendeu Então, eu vou botar vários anéis No meu dedo, porque eu acho bonito Assim, tipo assim, sabe Passar a semana no cabelo Eu acho bonito Parece uma luva, eu gosto Mas se você não gosta, eu respeito Então me respeita também Vai tacar hate dizendo que eu Se tacar hate, eu bloqueio, hein Não gosto de hate Bloqueio todo mundo Eu bloqueio mesmo É por isso que vocês não veem hate no meu vídeo Que eu bloqueio Tá bonito, tá bonito Ó, pegar assim, assim Assim, um negócio assim, uma coisa Vocês não acham, não Por que vocês estão me julgando, velho Eu gosto Eu acho bonito, eu Agora eu vou vestir É roupa Meu nome é pronta O nome dela é pronta Clã, botei o vestido Não botei nada aqui Porque eu acho que já pesou demais O vestido por causa do brilho As costas do vestido E vou mostrar pra vocês O espelho Eu coloquei Minha filha, ela tem o espelho limpo dela Coloquei essa sandália Desparente Ah, eu vou colocar essa bolsa aqui Pra vocês me mostrar Porque ela não é acostumada a ser blogueira Viu, quando ela inventa Pera Pera, pera, pera Essas são os vídeos aqui Que vocês acharam Tchau, tchau.